A música já ecoa pelas cidades e o mundo cheio de saudades de estar junto à fogueira. E os imigrantes carregam lembranças e amor para os amigos, para a família inteira. O meu desejo não é pedir muito, só a música em nosso mundo, felicidade e a paz das crianças. E que este ano e os que venham depois sejam anos de esperanças. Tudo isto é alegria, brilho e fantasia, por podermos estar junto a todos vós. Cantem connosco esta nossa canção, mas cantem com o coração. Vamos cantar esta música de amor, música de magia. Vamos cantar, vamos celebrar, espalhar a harmonia. Mostrar ao mundo que abraçar é especial, o teu sorriso de braços abertos não há igual. Cantamos juntos com a alma, que a música acalma, corações agotados. Juntos de maldadas vamos partilhar, nesta quadra que é sobre a mar. Tudo aquilo que eu sempre pedi, eu tenho aqui, sempre à minha beira. Tudo isto é alegria, brilho e fantasia, por podermos estar junto a todos vós. Cantem connosco esta nossa canção, mas cantem com o coração. Vamos cantar esta música de amor, música de magia. Vamos cantar, vamos celebrar, espalhar a harmonia. Vamos cantar esta música de amor, música de magia. Vamos cantar, vamos celebrar, espalhar a harmonia. Mostrar ao mundo que abraçar é especial, o teu sorriso de braços abertos não há igual. Vamos cantar, vamos cantar, amarecer a harmonia.